Olá Artista Dulce tem mais um mini álbum para vos apresentar este mini álbum todas as suas páginas foram feitas com este cartão que tem um milímetro de espessura eu cortei eu cortei na cinzalha assim as ondinhas vocês conseguem perceber cortei o cartão assim com com este efeito na cinzalha e o papel que está na decoração foi um papel que mandei vir é da Key & Company é uma marca que não encontrei cá em Portugal eu mandei vir alguns papéis destes dos Estados Unidos e são muito bonitos tem papéis lindíssimos e dupla face aqui o as folhas do mini álbum o que eu fiz esta parte preta que se vê aqui pintei com tinta acrílica preta pintei aqui à volta com tinta preta não e não com tinta normal acrilítica bom vamos aqui na lombada coloquei um pequeno brilhante posso dizer que foi comprado no chinês uns brincos nos chineses na loja dos chineses e cortei a parte de trás e pusei aqui colei a parte do brinco e tenho aqui uma pequena corrente com uma chavinha e isto também era um brinco que eu desmontei e aproveitei a parte que fica pendurada do brinco na frente temos estas flores que também mandem vir do mesmo site dos papéis que gostei muito esta moldura pintei a pintei com betume judaico ela era do tom prata e eu pintei com betume judaico coloquei um pouco de deste pó do embossing que é brilhante e depois envernizei com verniz vitral e dá para pôr uma fotografia aqui dentro eu recortei esta fotografia de uma revista claro que não sou eu esta foto não é minha aqui nos cantos coloquei estes pequenos cantos metálicos também aqui pus um um botão perla e assegurar o álbum coloquei este elástico que está preso aqui por dentro na primeira página temos uma bolsa com vários com vários marcadores atrás usei um pouco de embossing em cima do preto em cima do preto fica com várias tonalidades e a frente tem só um papel tenho vários aqui na bolsa este aqui está os dois com um pequeno pino e atrás também tem o embossing este está seguro com um pino grande são dois também e atrás também tem embossing aqui são as da mesma coleção da mesma coleção da capa e aqui também usei embossing mas aqui usei o pó castanho usei a almofada transparente e o pó foi o castanho o pó de embossing nesta página tenho um mini book esta bolsinha que aqui está transparente aproveitei a embalagem das flores e recortei-a para fazer a bolsa do mini book coloquei aqui umas pérolazitas e uma flor o mini book é aquele aquele livrinho que se faz com uma folha de 30 e meio por 30 e meio toda dobrada tem várias páginas em que eu coloquei num lado para escrever e no outro para pôr em fotos e ainda tenho várias bolsas com pequenos pequenos marcadores aqui não tem nada de mais 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 achei gosto muito de colocar no mini álbum um mini mini book esta página deixei a livre para fotografias embora tenha colocado aqui duas folhas e uma flor deste lado fiz uma bolsa onde temos aqui vários marcadores e aqui também utilizei o embossing vão ver o brilho não e atrás tem umas pequenas linhas para escrever tenho estes dois dois e aqui mais dois também com o embossing e com linhas atrás esta bolsa fiz com aquele envelope envelope saco pequeno que dobrei ao meio e fiz aqui duas bolsas para pôr para pôr os marcadores deste lado temos o postal que puxando de um lado sai do outro em que eu escrevi fun love and life e ainda tem aqui uma pequena bolsinha deste lado aqui deixei mais espaço para fotografias mas embolizei aqui com uns cantinhos dourados foi só nesta página é só o canto deste lado tenho uma bolsa para colocarem o que desejar é uma bolsazita não tem lá nada dentro é mesmo que para colocarem alguma lembrança de alguma viagem aos bilhetes de irem passar a lua de mel sei lá eu coloquei um pouco de velcro de velcro para segurar e embolizei também um pouco o envelope com os brilhante e aqui esta flor no centro também levou um brilhante aqui deste lado deixei também mais uma página livre para as fotos mas recortei na minha sisix este vestido um cortante novo que comprei ontem na Manuela na criatividade ilimitada na marinha grande e recortei três vestidinhos segurei-os com um pino e coloquei-os aqui nesta página só por graça deste lado temos a mini cascata quando abrimos puxamos aqui e isto roda esta é mesmo uma mini cascata só tem três três páginas para colocar fotografias fica muito giro três fotografias seguidas fica muito muito bonito deste lado da página só coloquei aqui fiz sobreposição de papel sobreposição de papel o que tem aqui e é que eu deixei aqui este espaço para colocarem as fotografias aqui e aqui não precisam da escola basta colocá-las aqui e elas ficam aqui presas deste lado mais uma página e eu achei o papel tão bonito que seria pecado tapá-lo adoro este motivo do papel deixei o espaço todo livre simplesmente coloquei aqui umas fotografias e aqui temos outro mini book mini mini book este é aquele livrinho feito com os três envelopes portanto abre para aqui fecha abre para aqui e para aqui voltamos a fechar e abre novamente aqui e para aqui e voltamos a fechar e também tem muito espaço para colocar fotografias e escrever obviamente deste lado mais uma página completamente livre para fotografias simplesmente coloquei aqui uns cantinhos dourados só para dar um ar bonito e na última página fiz uma pequena bolsa ou seja duas pequenas bolsas em uma delas coloquei estes estes manequins que recortei aqui fiz embossing neste e neste e neste e neste pus umas pérolazitas autocolantes e em baixo também fiz embossing não se nota muito porque o papel é muito clarinho e não se nota muito só se nota mesmo o brilho do embossing isto na bolsa de cima e ainda tem aqui uma bolsa pequenina em que coloquei por graça só estes estes dois papéis que também fiz aqui um embossing atrás não se nota muito o que é mas é uma coroa com dizer qualquer não sei mas não não se nota muito e coloquei umas florecitas ali uns brilhantes aqui e e temos o álbum apresentado esta é a parte de trás onde tenho o elástico aqui fiz esta lombada com com cartão e recortei com o cortante que eu tenho e o que eu vos quero dizer é que estas páginas são páginas extensivas estão fixas com um pedaço de de cartolina que eu vos posso mostrar é um pedaço de cartolina assim em que faço esta pequena lombada aqui que é o que vai ser a lombada do mini álbum que é o que vai aparecer aqui atrás é a lombada isto está a assegurar duas páginas conforme o tamanho da página que façam o meu mini álbum tem 15x15 conforme o tamanho de página o mini álbum conforme o tamanho que tenho conforme o tamanho de de lombada que façam este tem 8x10 e tem 1 cm de lombada tem 8 cm por 10 cm e tem 1 cm aqui na na lombada por agora é tudo espero que tenham gostado do meu mini álbum espero vendê-lo rapidamente se não o vender provavelmente alguém pelo Natal o irá receber mais algum esclarecimento que queiram deixem um comentário no meu blog que é artesdadulce.blogspot.com ou no próprio youtube junto ao filme que eu vou sempre responder a todos os comentários ou mensagens que me deixem fazer alguma pergunta ou alguma dúvida que tenham então já agradeço a vossa atenção e até uma próxima tchau